Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo, corretor de imóveis aqui na Praia Grande. Hoje nós vamos mostrar um apartamento muito bonito aqui na Praia da Aviação. Um apartamento que é muito, mas muito bem arrumadinho, muito bem planejadinho aqui. Um apartamento de aproximadamente 37 metros quadrados. Apartamento de um dormitório, que tá num valor aí muito bom, num valor bem bacana. Dá pra ver que a sala aqui é uma sala bem aconchigante, uma sala muito ampla aí. A gente vê apartamentos novos que não tem uma sala desse tamanho. E olha só o tamanho desse quarto, né? Um quarto também bem grande, um quarto aí... Tá muito bem organizadinho, né? Dá pra ver que tá pra colocar uma cama de solteiro e uma cama de casal também. Tem muita gente que tá comprando pra investir aqui na Praia Grande, então... Com certeza isso aí seria um ótimo investimento, né? Um ótimo investimento aí pra quem quer uma casa de veraneio, né? Um apartamento aí de veraneio. E também seria um ótimo investimento aí pra quem quer passar alguns dias aqui na Praia Grande. Com certeza aí seria muito legal, muito bacana, muito bom mesmo. E olha só, né? Cabe a cama grandona. Cabe o guarda-roupa também, então é super bacana, sinceramente aí... É um dos apartamentos mais espaçosos, né? Que tem aqui nessa parte. E com certeza, né? A proprietária aqui cuida muito bem dele. Dá pra ver que não tem nenhuma mancha de mofo, né? Aqui na Praia Grande a gente tem bastante problema com isso. E por ser bem cuidado aí, a gente percebe que o apartamento tá em perfeitas condições de uso. Na verdade aí, a pessoa que vier, né? Adquirir esse apartamento aqui, com certeza, não vai ter muito problema, né? Na verdade é só vir, trazer alguns móveis aí e vir morar aqui direto. Olha só que bonitinho, tudo bem decoradinho, né? Decoração aí, cada um faz do seu tipo, mas dá pra ver aí que o apartamento tá muito conservado. O banheiro também é um banheiro bem grande, um banheiro bem espaçoso. Banheiro aí que a gente consegue tomar o nosso banho certinho, direitinho. E tem um espaço bem legal, né? Tem o lavatório, tem também a parte aí do sanitário. E com certeza absoluta aí, vai ser uma ótima aquisição. Tá tudo muito bem arrumadinho, né? Aqui também tem forro no gesso aqui no teto. Então fica muito bacana. Além disso, tem a cozinha. A cozinha também espaçosa, né? Não é muito grande, mas a gente consegue ver aí que tá tudo muito bonitinho. Tudo muito organizado, então é bacana demais, né? Bacana demais e é legal que tá tudo bem organizadinho. Além disso aí tem a cozinha em L, né? Dá pra ver que ela colocou a geladeira de um lado. Fogão aqui do outro. Isso daí que é bem bacana. E além de tudo isso ainda tem um quintalzinho aqui, né? Um quintalzinho aqui que também é super legal. É bom pra estender roupa. Bom aí pra gente... Quem tem cachorro aí também, né? Pode até criar um cachorrinho aqui, um gato. Então de preferência cachorro, né? Já que gato aí acaba saindo, né? Acaba pulando aí o muro. Mas com certeza aí é um apartamento muito bonitinho, né? Muito organizadinho. Bem arejado também. Então com certeza aí quem adquirir esse apartamento vai fazer uma ótima aquisição. Meu apartamento aí tá num preço super bom, né? Vou deixar meu telefone aí. O pessoal quiser só entrar em contato que a gente mostra o apartamento, mostra a localização. Mas ele fica aqui no bairro da aviação. Bem pertinho aí do novo shopping que vai ser construído na Praia Grande. Na verdade é um mini centro comercial, né? Com tenda. Também vai ter aí várias lojas. Isso daí é muito legal, né? Muito bacana aí que vai ter bastante coisa perto, bastante comércio. Então com certeza aí o pessoal vai curtir bastante. Legal que aqui a gente tá no térreo. Ou seja, como esse apartamento aqui e esse prédio tem escada, aí pra pessoa ficar muito mais tranquilo, né? Não tem que subir... Não tem que pegar aí e subir as escadas, né? Já tá no térreo, então fica muito melhor. E fora isso a vaga de garagem, né? Por esse valor aqui com vaga de garagem é muito difícil, viu? Muito raro. A gente encontrar e o apartamento aí é lindo, né? O apartamento aí é bem decorado, o apartamento aí bem arejado. Tem uma claridade muito boa. Tanto que eu tô gravando aqui e as cortinas têm que ficar fechadas, né? Então a iluminação natural também é excelente, viu? É fantástica. E sinceramente aí vale muito a pena. Ele fica aproximadamente quatro quadras do mar. fica aproximadamente duas quadras da Kennedy. Então você tá perto da Kennedy, que é um centro comercial, e também tá perto da praia. Então aí é um apartamento que com certeza vai ser vendido muito rápido. E qualquer coisa eu já sabe, né? É só me procurar, mandar mensagem aí que a gente mostra o apartamento, mostra a vaga de garagem, mostra aí a localização. E que é bem importante aí que, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Tá escutando até barulho de arara, se eu não me engano, ou papagaio, ou seja, um sinal, um lugar bem tranquilo, um lugar bem calmo aqui na aviação. E com certeza aí, assim que vocês vierem visitar, vocês vão ver aí que o lugar é fantástico, viu? É muito bom. E com certeza absoluta aí. O prédio também, né? É muito bem conservado, então quem adquirir aqui vai gostar bastante. Mas é isso aí. Tchau, tchau. Muito obrigado. E até o nosso próximo vídeo.